Gente, eu sou o Coquinho, vamos lá fazer o nosso giro das enquetes aqui, quem que vai sair da fazenda? Deixa nos comentários a opinião de vocês, quem vocês querem fora da fazenda, quem vocês já acham que passou da hora dessa pessoa sair. Black, Nádia ou Yuri, gente? Deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa o meu like também, tá bom, gente? Pois é, pessoal, a gente começa pela enquete aqui do Central Reality, vocês estão vendo aqui, ó. Tá feia a coisa pra Nádia, hein, gente? Apenas 14% das pessoas querem que a Nádia continue. O Black, 34%. Olha pra vocês verem, a Nádia conseguiu superar o cancelamento ali do Black, o Hans, que o povo tava do Black. Que o povo tá querendo que ela saia antes do Black. Não é que a galera não quer, né, que o Black não saia. Na verdade, a galera quer que a Nádia saia primeiro, né, pessoal? Então é isso, aqui a Central Reality mostra a eliminação da Nádia. Aqui em Catwall a mesma coisa, gente. A Nádia recebe a menor porcentagem. E Yuri com 43%, Black com 32% e a Nádia com 24%. E vamos dar uma olhada aqui, pessoal? Enquete votalhada. Olha lá. 15% Nádia e Yuri 48%, Black 35%. Então Nádia vai vazar também. Aqui, né, no geralzão aqui do votalhado, que eles juntam sites, Twitter, YouTube, juntam todas as enquetes e faz virar uma só, né? Aqui também, só dos sites agora, pessoal, apontam a eliminação da Nádia também. 20% Black 31 e Yuri 47. Aqui dos perfis de Twitter, que fazem enquetes aí relacionadas à reality, né, que eu vou talhar da monitora. 13% Nádia, 37% Black, 48% Yuri. Olha só pra vocês verem ali como a coisa tá feia pra Nádia, hein? Canais do YouTube também, Nádia 14, Black 35 e Yuri 49. Então tudo leva a crer mesmo que é o fim de jogo pra Nádia, gente. Comentem aí quem vocês querem que saia, deixa o meu likeão, inscreva-se no nosso canal. Assim que tiver mais atualizações das enquetes, trago pra vocês aqui no nosso canal. Combinado, gente? Até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.